Música Muito bem-vindo, sexta-feira, 15 de outubro, um grande abraço e um parabéns todo especial A todos os professores deste Brasil, afinal de contas são vocês os responsáveis por todas as profissões Se existe um profissional é porque existe um professor E é claro que eu vou mandar um abraço especial para os professores de educação física Pois são eles que revelam os nossos atletas já lá no prézinho, já tem o olhar e fala Aquele aí vai ser um atleta de ponta, então parabéns professor por esse dia, você merece muito Diretor, estou nessa aqui porque eu vou falar do São Paulo, empatou um a um com o Ceará na noite de quinta-feira No estádio do Morumbi, a partida marcou a reestreia do técnico Rogério Senne pelo tricolor Com o resultado na partida, encerrou a vigésima sexta rodada do campeonato brasileiro O São Paulo ficou na décima terceira posição com 31 pontos Já o Vozão ficou em décimo quatorze com 30 pontos Sob o comando de Senne, o tricolor mostrou mais a vontade desde o início Criando a primeira oportunidade clara de gol aí com o Igor Gomes no primeiro minuto E como diz o ditado, quem não faz leva aos 22 minutos o volante Fabinho Aproveitou aí a bola na entrada da área e pegou forte de primeira para marcar um belo gol para o Ceará O empate do tricolor só veio aos seis minutos do segundo tempo Quando Luiz Otávio errou no corte de bola e ficou para o Caleri Que bateu duas vezes para vencer o goleiro Rich As oportunidades continuaram aí aparecendo de lado a lado Mas as duas equipes falharam nas finalizações que manteve o empate até o minuto final O São Paulo volta a jogar pelo Brasileirão na próxima segunda-feira E vai encarar uma pedreira, vai jogar contra o Corinthians, clássico paulista Já o Ceará recebe aí o Bragantino no Castelão no domingo Olha eu aqui diretor, boa parte da torcida do São Paulo não está feliz com a volta do Rogério Senne E culpam os atletas e a diretoria pela demissão do Crespo Bom, coube ao zagueiro Miranda responder se houve mesmo culpa por parte dos atletas na demissão do argentino Hernan Crespo Roda Crise de relacionamento não havia A responsabilidade dos atletas é porque os resultados não vinham acontecendo Nós jogadores fizemos o máximo, se dedicamos ao máximo A gente cumpriu com as ideias de jogo que o Crespo queria Infelizmente não estava dando resultado E houve a mudança A gente fica triste pela saída dele Mas feliz com a chegada do Rogério E aí, e você acredita ou não? Olha, eu vou te falar, hein Um torcedor do São Paulo teve sim culpa aí os atletas Mas é claro que o Miranda não ia caber a ele assumir essa responsabilidade em frente aí das câmeras da imprensa Ou Rogério Senne também aí falou aí da sua estreia porque a torcida organizada, a Independente e a Dragões da Real Não gritaram o nome dele assim que ele entrou aí no gramado do Morumbi Confere aí, Rogério Senne Acho que a minha relação com São Paulo, ela é eterna E eu respeito, pelo amor de Deus Eu, se eu durante 25 anos deixei minha vida aqui dentro E ainda pode haver pessoas descontentes, né Eu lamento, eu, se o torcedor gritar ou não Eu vou estar sempre próximo, sempre respeitando Porque foi o torcedor que me sustentou e colocou aqui durante esse tempo todo Pra mim é um prazer estar no clube que praticamente é a minha casa Onde eu morei, embaixo dessas aqui bancadas por quatro anos Eu acho que não tem motivo nenhum pra o torcedor seja organizado Eu vi que todos, ao menos, todos me cumprimentaram e me saudaram desde a chegada Ficaram felizes Eu acho que com o passar do tempo, com os resultados São Paulo é minha casa A torcida, que seja a Independente, a Dragões, que são as torcidas organizadas Tenho o maior carinho por todos, o maior respeito por todos A declaração foi dada que, quando eu falei, quando eu estava no Flamengo Que é uma grande instituição, um ótimo lugar pra se trabalhar Um clube que me propiciou ser campeão brasileiro da Série A e outros títulos Foi que no Rio de Janeiro é uma... É diferente de São Paulo A torcida é muito dividida entre os três grandes, né E no Rio de Janeiro, existem mais de 700 favelas no Rio de Janeiro E é praticamente uma exceção social você vestir a camisa do Flamengo e está... Você faz parte daquela comunidade, faz parte daquele grupo Essa é a grande diferença Bom, vamos deixar aí a treta aí da torcida e Rogério Senna Que ele mesmo possa aí superar tudo isso aí e resolver aí Vamos falar da partida, Rogério Senna Bom, a sua estreia foi com empate Fala aí pra nós aí da tática do tricolor paulista O São Paulo sempre é um time que tenta ser propositivo Nem sempre consegue Nós tentamos dentro das características que o time já tem E que o Crespo já trabalhava Com praticamente os mesmos jogadores com o que o Crespo trabalhava Talvez um posicionamento um pouco diferente Mas ser dominante no jogo E eu acho que fomos O que nós nos propusemos a fazer Nós conseguimos ter a bola, finalizar bastante Uma pena a gente não ter conseguido a vitória Mas isso está dentro, logicamente, está inserido na qualidade e característica dos atletas Que aqui já estão Bom, e ontem também teve aí a seleção brasileira que goleou a Uruguai Com a boa atuação de Neymar e Rafinha O Brasil retomou o caminho da vitória nas eliminatórias da Copa do Catar E goleou o Uruguai por 4 a 1 na noite de quinta-feira na Arena da Amazônia em Manaus Inclusive com torcida O mais importante foi a forma que foi alcançado Vale ser destacado que a equipe comandada pelo Tite Foi muito superior aí E sendo empurrada por 12.528 torcedores Que acompanharam o confronto ao vivo Os gols foram de Neymar Rafinha marcou duas vezes E Gabriel Barbosa, o Gabigol Pelo Uruguai Luiz Soares Ele mesmo marcou aí o gol do Uruguai Após a vitória da seleção brasileira Que permanece na liderança das eliminatórias Sul-americanas para a Copa com 31 pontos O Brasil volta a jogar pelas eliminatórias Em novembro Quando enfrenta a Colômbia E a Arrentina Lembra daquele jogo lá do BO? Pois é, é esse jogo aí Que está devendo aí pelas eliminatórias da Copa do Mundo Ô diretor, mandar um abraço aqui Com o pessoal que está acompanhando A Júlia Caetano A Cleide Silvia A Marília Cara A Maísa Michele Cleusa Gonçalves Silvia Barbosa Quem mais? O Alejandro Salazar O Odair Nascimento A Lucilene E a Rosilene Muito obrigado por você estar acompanhando O RCM Esportes desta sexta-feira Dia do Professor Rápido intervalo Na volta tem eSports Música 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 Música